Ai, ai, bebê, ó minha alheia, tá totalmente triste, porque eu quero evoluir e eu não encontro ninguém pra poder evoluir Quem já peraí, tem umas pessoas aqui na frente que eu acho que podem me ajudar Ô tio, ô tio, ô tio Fala aí garoto, o que que foi? Eu tô mexendo aqui no... Eu queria... Ok moça, ok, eu queria evoluir, tio, para de mexer no celular, não fala comigo Eu vou correr desse bebê maluco Ai, meu Deus, ninguém me ajuda... Ai, eu acho que esse tio pode me ajudar Ô tio, você pode me ajudar a evoluir? Não Ah, galerinha, ninguém quer ajudar a evoluir Ai, vocês podiam deixar like pra uma bênção na vida do milaninha acontecer O que que vocês acham? E quem sabe você consegue arrumar uma namoradinha ou namoradinha se você deixar like É sério, viu? Então deixa like, senão você vai ficar sozinho Ai, alguém poderia aparecer pra me ajudar Galera, vocês viram esse drama do bebê Homem-Aranha? Ele tava super triste por não conseguir uma namorada e por não ter nenhum amigo E agora parece que a gente vai fazer um ciclo de vida do beijo do bebê Homem-Aranha A cada beijo que ele dá nas gatinhas aqui do GTA V Ele vai evoluir e se tornar uma versão mais super poderosa dele mesmo Isso vai ser irado Eu hoje vou estar controlando o Miles Morales e vou tentar auxiliar ele nessa etapa de conquista das meninas Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal Deixe seu joinha e bora acompanhar essa aventura até o final Porque eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba E aí, bebê Homem-Aranha? Eu sou o Miles Morales, o Homem-Aranha da Nike Eu tô vendo seu Jordan falsificado porque não tem sushi Olha só, meu Jordan não é falsificado, é uma versão alternativa da Shopee, tá tudo bem? Olha só, ô bebê Homem-Aranha Eu fiquei sabendo que você estava chateado O que está acontecendo com você? Eu posso tentar te ajudar Eu tô muito chateado Porque eu não tenho evolução Eu queria evoluir e ficar grandão que nem você Mas eu preciso de garotas pra eu beijar Ah, mas como assim? Onde já se viu isso? Você precisa de garotas pra eu poder evoluir? Isso, você tá pegando na perna do Homem de Ferro? Escutei barulho de lata Ah, eu tava bebendo vitamina C na minha garrafa térmica Eu só bebi Homem-Aranha Ah, pode que me chama de Sora Que não me chama daquele azulão E aí, meu Miles Morales, você pode me ajudar? Calma aí, eu tô derrotando esse vilão aqui Só porque ele é emo? Não, ele é um vilão Tá, olha só, bebê-Aranha Eu posso te ajudar a encontrar as garotas mais apaixonadas por você E daí, a cada vez que você der nelas Você vai evoluindo no ciclo de vida E podemos começar pela bebê Gwen O que? A bebê Gwen? Exatamente, ela fica aqui no pier E eu vi que ela estava mais ou menos por aqui Deixa eu ver aqui Dá licença, mano Não! Ele tava tirando foto nossa Ainda bem que você fez isso Sim, eu odeio paparazzi Olha, 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 olha Ela tá ali na frente, bebê Deixa eu ver Ai, meu Deus! Ela é branquinha Que bonitinha! Sim, ela tá logo ali Você tem que chegar com atitude nela E falar E aí, gatinha? Eu te achei muito bonita E eu queria te dar um beijo E vamos ver o que ela vai falar Tá Botei na interação Quer ver? Olha, olha, olha Oi, gatinha Oi, gatinha Acabei de passar aqui pela praia E eu vi que você tem uma roupa bem bonita E isso me chamou a atenção É, só que essa roupa branca Tá parecendo um fantasma Ou não? Ai, ai Mas obrigada por ter lancheado a minha roupa O meu novo traje de Gwen's Case Pra salvar a cidade E aí, bebê aranha Você tá um gatinho com esse traje vermelho? Ai, obrigada! Eu joguei logo um desafio Falando que parecia um fantasma Ei, você pode me dar um beijo Porque eu tô bem choqueiro Ah, deixa eu pensar Mãe, você quer namorar comigo? Com certeza, meu bebezinho Você jura que não vai me abandonar? Ih, aí é muita coisa pro pai jurar Só que eu já quero... Eu vou te dar uma aliança Você me mostra pros seus pais? Não! Eu não quero Eu só quero um lance, tia Só porque eu sou magra Ai, tá bom Olha só Vou te dar um beijinho Vem cá Hum Uou! Olha isso! Tá mastigando ela Uou! O que eles estão fazendo? Parece que eles estão tendo um super hiper mega beijo Uou! Ele evoluiu! Galera, olha essa super evolução O Homem-Aranha virou o grandão Fala, Homem-Aranha! Ai, Mãe Morales Espera aí, Mãe Morales Um segundo Ai, caramba Ele evoluiu Uou! Galera! Muito legal, Homem-Aranha Eu tô com vozinha ainda, né, cara? Tá assim Evolui a voz aí também Deixa eu te dar um soco aqui 3, 2, 1 E toma na corda vocal Toma na corda vocal Toma! Ai, ô, 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 ô Calma, 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 calma Agora evolui minha voz pra... É gripado Ué, mas a tua voz Então tá aguda, Olhos Seu lesado? Tá aguda Mas eu já tirei meu negócio aqui, irmão Ai, que doideira Tudo bem Então vamos indo, Homem-Aranha Agora nós devemos ir para a sua próxima gatinha Pra você beijar Que no caso é a Gwen Sem... Sem a máscara Ai... A Gwen, meu Deus do céu Ela é muito gata Ela é loira? É a loira É a loira Ah, eu gosto de morenas, cara Ah, achei que você gostava de loiras Você é apaixonado pela Gwen? Ah, é verdade Ah, eu tô enganado Confundi com a Mary Jane Chega aqui A Mary Jane não é morena A Mary Jane é ruiva? Você... É que eu tenho biopia Ei, é... Por que você tem um Corsa, cara? Ah, é o meu carro, ué Eu sou o Myris Morales Você queria o quê? Eu não sou Tony Stark, não, é? Ah, entendi Esse corte tem um somzão atrás ali Dois batedores, hein? Sim, sim Dá pra ouvir o... Um vídeo do Scorpion Game, né? Muito bem Sim, bota a música Posso botar a música? Credo, ô cara Que música é essa? Ai, que música de bosta, hein, ô Myris Morales Não! Ô cara, cadê a Gwen Stacy agora? Você vai ficar... Meu Deus, esse corte é muito ruim pra virar É, não dá pra virar... Vira dois, mano É, ele se multiplica porque eu sou do multiverso e tem um monte de treta Mas eu tô chegando aqui na Gwen já Ela mora por aqui, ó Aqui, cadê? Ah! Você jogou esse, otário Cadê? 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 Aqui, ó Ó, eu vou perguntar uma coisa, é... Como que o nome de você é? Miles Morales Ahn? O que... Como que eu consigo... Qual que é o ponto... Como que o Homem-Aranha consegue soltar T no deserto? No deserto? Não sei, velho Pô, não tem prédio lá, ué? É, não tem prédio, né, mano? Então é uma coisa difícil Oi, Gwen! Ai, acho que essa aí é muda Não fala, não Ai, desculpa É que eu tô um pouco gripado É, Gwen, você pode me dar um beijinho Pra eu poder evoluir, meu amor E vai beijar, vai beijar Eu tenho certeza que vai beijar Vamos ver se ela vai me beijar Ai, eu te amo Me beijar O Homem-Aranha parou de se deixar Elas muda Ai, eles se beijaram Vai evoluir Uou! Olha essa super incrível evolução Uou! Uou! Você vai... Diamante, né, irmão? Diamante Agora eu sou o blindão Agora todos me respeitam, Miles Morales Que incrível! Homem-Aranha Parabéns, cara Agora você evoluiu novamente Agora você vai beijar A última versão da Gwen E vai se transformar No Homem-Aranha-Deus Caraca! O Homem-Aranha-Deus vai vir Vai vir Então bora pra ele já Bora Bora lá Deixa eu pegar o Corsa aqui Que ainda tá funcionando O Corsa Tá funcionando? Tá, ó Corsa do Chapax, mano Bora lá, bora lá, bora lá Na doida É, tá chegando já É pertinho aqui, ô Seu Aranha É, vamos ver mesmo É que eu sou o Homem-Aranha Elas amam, me amam, né? Tão fáceis, né? Demais, né, cara? Aqui é o Homem-Aranha, né? Fama É a fama e o dinheiro, né, mano? É Olha, olha Ela vive aqui, ó Ali, olha ali, ó Essa aí é a Gwen Deus, ó Preta, ó Nossa, que sensacional! É a Gwen Morales Ela é a Gwen Deus Ela vira Jesus Deixa eu beijar ela Vai, beija, beija, beija 3, 2, 1 e... Galera, tá beijando Tá beijando Essa é a Patiça Pode ser Galera, ela é tão evoluída Que ela não beija com a boca Ela beija com a mente, pessoal Olha que loucura Agora é a evolução do Homem-Aranha Caraca, cara Virou o Homem-Aranha a Deus agora Poder de areia Que incrível, Homem-Aranha Você virou o Deus Toma Pronto É isso aí, hein? Irado Muito obrigado a todos que assistiram Tamo junto E até a próxima Fui!